Você já experimentou o novo Nivea Body Milk? É uma revolução em hidratantes. É o fim da pele seca. Ele hidrata de dentro para fora, porque tem minerais naturais que estimulam seu corpo a hidratar a sua própria pele. É por isso que quando eu passo o novo Nivea Body Milk, minha pele fica tão suave. E como se vai ser a mesma coisa? Sua pele vai ser hidratada e ficar assim, super macia. Nivea Body Milk. Hidrata de dentro para fora.